Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre as tecnologias que permitem a visualização da Terra, tais como os satélites e os drones. Desde a antiguidade, o ser humano busca compreender o universo e o mundo à sua volta. Não é à toa que sempre olhamos para os planetas e as estrelas tentando compreender o que está lá fora. Mas, junto a essa curiosidade de observar o que há no céu, a gente também sempre teve a curiosidade de observar o que está aqui em nossa casa, o planeta Terra. A gente adora ir em algum ponto alto, como, por exemplo, no alto de um morro ou no último andar de um prédio para observar a superfície da Terra, não é? A gente sempre fica fascinado e deslumbrado com o que a gente vê lá de cima, seja durante o dia ou durante a noite. Diante dessa curiosidade de tentar entender como é a superfície do nosso planeta visto de cima, com o passar do tempo, a gente criou diversas soluções para visualizar a Terra do ponto mais alto possível. Inicialmente, através das torres, depois dos aviões, e depois utilizando tecnologias sem que houvesse a necessidade de estarmos presentes nesses locais. A primeira tecnologia que nos permitiu visualizar o nosso planeta sem a necessidade de estarmos presentes foi o satélite. Mas o que é um satélite? O satélite é um corpo que orbita ao redor de um planeta, ou seja, ele percorre toda uma trajetória ao redor de um planeta. Um detalhe legal é que existem os satélites naturais, como a Lua, e existem os satélites artificiais, que foram colocados pelos humanos através de foguetes em órbita ao redor da Terra. Os satélites artificiais possuem diversas funções, como de recepção e envio de sinais para pontos específicos aqui da Terra. Mas, dentre os diversos satélites, existem os que têm o objetivo de visualizar a superfície da Terra e nos mostrar como ela é. Olhem aqui essas fotos retiradas de alguns satélites. São bem legais essas fotos, não são? O legal sobre os satélites de observação é que eles nos permitem criar mapas da superfície da Terra com maior precisão. Além disso, eles também permitiram que fossem desenvolvidos alguns aplicativos de visualização da superfície da Terra. Dois desses aplicativos são o Google Maps e o Google Earth. O Google Maps é um aplicativo que possui um mapa de praticamente toda a superfície da Terra. Através dele, a gente consegue não apenas observar as ruas, cidades, estados e países, como também saber exatamente o ponto que nós estamos aqui na superfície da Terra. E ele faz isso através de um sistema de geolocalização. A geolocalização funciona através de um conjunto de satélites que enviam um sinal para o nosso aparelho de celular, ou outros aparelhos que tenham essa função. E aí, através desse sinal, o celular ou o aparelho faz um cálculo e, junto ao Google Maps, consegue dizer exatamente onde nós estamos. O sistema de geolocalização mais famoso é o GPS, que significa Sistema de Posicionamento Global. Bem, eu só falei do Google Maps, mas outro aplicativo legal também é o Google Earth, que é um aplicativo que, através de fotos retiradas por satélites, nos mostra como é a superfície da Terra. O legal é que, através dele, a gente consegue observar quase toda a superfície de nosso planeta. Então, que tal agora você acessar o Google Earth e tentar visualizar a sua casa? Você consegue fazer isso digitando o endereço na barra de pesquisa. Aí, é só aproximar o máximo que você conseguir. Possivelmente, você vai conseguir visualizar a sua casa, ou pelo menos o seu bairro. Bem, meu amigo ou minha amiga, uma outra forma de visualizar a superfície da Terra, sem que seja necessário a nossa presença no local, foi desenvolvido há pouco tempo. Eu estou falando dos drones. Os drones são equipamentos que são controlados à distância e que, normalmente, possuem uma câmera para visualizar o que está abaixo dele. Junto ao drone, tem um transmissor e um receptor de sinais, que servem para receber comandos de um controle remoto e enviar o sinal da câmera para uma tela. É através dessa tela que visualizamos o que a câmera está filmando. Ah, muitos drones são controlados por celular. Então, basta ter um smartphone para que a gente consiga controlar e visualizar o que a câmera do drone está filmando. Então, olha aqui do lado essas fotos capturadas pela câmera de um drone. São bem legais também, não são? Enfim, meu amigo ou minha amiga, esses equipamentos que a gente conversou aqui são utilizados principalmente para a gente conseguir visualizar a superfície do nosso planeta, seja de uma distância muito grande ou de uma distância não tão grande assim. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!